Jesus, 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 tudo é sobre Ti Jesus, 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 tudo é sobre Ti Jesus Jesus Quando a criação visível Feitado o que não é visível Através da Tua palavra Tudo se faz Tu estavas desde o início Quando não havia forma A palavra se encarnou E o amor se revelou O amor me encontrou Quando eu não queria ser achado O amor me salvou Quando eu não merecia ser salvo Tu és o amor A expressão exata do Pai Tu és o Criador E eu sou Teu Jesus 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 Tudo é sobre Ti Jesus 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 Tudo é sobre Ti Tu és poderoso Incomparável Incomparável Não há outro Incomparável Encomparável Tudo é sobre Ti Jesus Tudo é sobre Ti Jesus